E aí, pessoal? Tô com mais um vídeo aqui pras redes sociais do programa e dessa vez eu trouxe Lívia Andrade e MC Kerkel. Nosso papo lá no programa foi muito bom, mas agora vocês trouxeram um desafio que é o que você prefere, que pra mim é muito difícil porque eu sou geminiana, então eu gosto de tudo, eu quero tudo, acho tudo lindo. E Lívia é também geminiana, então... A gente fica um pouco na dúvida, né? Mas a gente vai ter dificuldade, eu achei que é que ela vai sair melhor. Vamos lá, o que você prefere? Ficar sem coxinha o resto da vida ou ficar sem refrigerante por um ano? Por... sem refrigerante por um ano? O resto da vida é muito tempo, posso querer comer uma coxinha, passar uma vontade. Acho que eu vou dizer ficar sem coxinha o resto da vida porque agora que eu não como frango, eu quase não sinto falta de comer coxinha. É... eu... acho que eu fico um ano sem refrigerante aí, o resto da vida sem refrigerante. Vou ver o que eu sei com minha coxinha lá. A próxima. Ser obrigada a falar tudo o que pensa ou nunca mais poder falar? Ser obrigada a falar tudo o que eu penso? Eu também, eu também, eu também. Eu ia explodir. Eu ia explodir também. Então, ser obrigada a falar tudo o que eu penso, mas canceriano não fala. Mas aí... Guarda tudo. É, meu filho, você tem que falar, ia ser um grande desafio. É porque canceriano não fala, guarda algum sentimento. Se eu falar tudo o que eu penso, meu Deus, o que seria de mim? Ai, felicidade, aquelas. Polêmica. Escovar os dentes com a escova de estranhos pra sempre ou escovar os dentes pra sempre com a mesma escova? É, escovar os dentes pra sempre com a mesma escova. Eu também, eu também. Ah, isso daí a gente empata a mesma coisa. Nossa, mano. Dos estranhos, eu tenho medo, mano. O que será que é um pedaço de carne? Não, a questão nem é a pessoa escovar a própria boca. Aonde que ela deixa a escova depois que ela escova, como que fica a escova? Eu sempre penso nisso. A próxima. Saber quando vai morrer ou saber como vai morrer. Eu prefiro saber como vou morrer do que coelho. Porque, sei lá, pode ser de carro. Ah, eu prefiro saber quando. Quando? É, logo já resolvo meus problemas com todo mundo que tem pra resolver. Já deixa tu resolver, já faço todas as minhas vontades. Você não ia ficar com medo desse dia chegar? Não, eu ia ficar preparada, eu ia me preparar psicologicamente pra aquele dia. Aí fala, ó, se ele nasceu e for morrer daqui de uma semana. Nossa, nem dá tempo de ligar pra tanta gente. Eu prefiro saber quando. Quando? E quando você sabe o como, aí você nunca vai fazer aquilo como. Entendeu? Você vai evitar o como, agora quando você souber quando vai chegando disso, você vai fazer assim, ó. O jeito que for pra mim, eu vou. Fantástico. É verdade. É, realmente, eu acho que se eu soubesse como, eu evitaria. Pesadão, dão. Pesadão, dão. Pesadão, é um assunto pesado. O próximo. Nunca mais ficar no trânsito ou nunca mais ficar resfriado. Nunca mais ficar resfriado, porque eu tenho rinite, eu sei como é o ó. Qualquer poeirinha que entra no meu nariz, eu já fico 15 dias assim. Eu acho que ficar sem trânsito, mano. Eu prefiro ficar com gripe na cama, tomando um cházinho. É isso que é essa desculpa do meu nariz. Porque trânsito, gente maluca, às vezes eu preciso gritar, preciso falar palavrão sozinha, preciso botar musicals e dar uns gritos, porque eu fico completamente perturbada, presa no trânsito. Eu sou o cara que eu gosto de ir de carro grande, então eu subo calçado, essas coisas, então eu vou me evitar. GTA. Eu vou me evitar, o Sander, né, GTA Sander, eu vou me evitar. Então eu prefiro ficar gripado em casa e me fazer de coitadinho, minha mulher vem com as carinhas. Cancha de calinha. Espertinhos. A última, ser super rápido ou ser super forte? Super rápido. Eu prefiro ser super rápido, fazer tudo rápido. Nossa, eu queria ser muito forte. Sério? Nossa, eu queria. Fazer o quê? Arrastar tudo, eu adoro mudar as coisas de lugar, ia fazer, eu carrego muita coisa, me machuco. Eu queria ser muito forte pra eu mudar a casa toda de lugar, pegar a cama, botar na outra, pegar o sofá, trocar de lugar. Eu ia adorar fazer isso. Sozinha, sem ter que precisar de ninguém pra te ajudar. Aí os móveis sob medida, eu tenho que fazer. Eu tô há muito tempo aqui, será que eu ia falar dos móveis sob medida? Eu queria ser rápido, e como eu vivo de show, imagina se eu pudesse fazer mais de 30 shows em uma semana. Nunca mais ia trabalhar. Não, ia ser 30 dias pra fazer 80 shows, 90 shows. Nossa, eu ia ser 30 dias. Ia ser 30. Obrigada, gente, por terem participado do desafio, e até o próximo vídeo. Beijo. Vamos.